Uma mulher vestida de forma muito simples, com o rosto marcado pelo sofrimento, entrou em uma venda. Aproximou-se do dono, visivelmente envergonhada, e perguntou com a voz suave se poderia levar alguns produtos e pagar depois. Ela explicou que seu marido estava muito doente, incapaz de trabalhar, e que eles tinham sete filhos para alimentar. O dono da venda, inflexível, pediu que ela fosse embora. Mas a mulher, pensando na sua família, continuou a implorar. Por favor, senhor, eu pagarei assim que puder. O dono, firme, negou novamente, dizendo que não poderia dar crédito a alguém que ele nem conhecia. Perto da entrada da venda, um cliente ouvia aquela senhora se humilhando. Ele se aproximou e disse ao dono que se responsabilizaria pelas compras dela. Mesmo assim, o dono ignorou a oferta. Virando-se para a mulher, o dono perguntou. A senhora tem uma lista? Sim, senhor, respondeu ela. Ele então disse. Muito bem, coloque sua lista na balança. O quanto pesar sua lista, eu lhe darei em alimentos. Hesitante, a mulher abaixou a cabeça, pegou um pedaço de papel em sua carteira e, com receio, escreveu algo nele. Em seguida, colocou o papel na balança. Assim que o fez, a balança desceu rapidamente, como se uma pedra tivesse sido colocada ali. O dono da venda e o cliente olharam, surpresos. Intrigado, o dono começou a colocar alimentos no outro lado da balança. Mas, por mais que adicionasse, a balança não se movia. Ele continuou colocando mais e mais, até que finalmente não resistiu e pegou o papel para ver o que havia nele. Quando leu o que estava escrito, ficou espantado. Não era uma lista de compras. Era uma oração que dizia. Querido Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Deixo essa situação em Suas mãos. Silencioso e atônito, o dono da venda entregou à mulher todos os alimentos que estavam na balança. Ela saiu da loja em silêncio, enquanto ele permanecia ali, refletindo. E aí, amigos, só Deus sabe o valor de uma oração. Se fosse uma piada, talvez vocês enviassem para todas as pessoas. Quero ver se terão a mesma coragem de compartilhar esse vídeo. Lembrem-se, Deus disse, Se te envergonhares de mim, eu também me envergonharei de ti.